O meu amigo Luiz Walsh, ele perguntou sobre a minha conta PAN, né? No rodapé das minhas contas de negociação tem duas contas PANs. Vamos ver como é que tá aqui o desempenho dessas contas? Porque na terça-feira passada, deixa eu ver se eu acho aqui a live da terça-feira passada, que eu queria mostrar pra vocês como as contas estavam na semana passada, né? Achei, rapaz, tá aqui, olha só essa continha aqui, terça-feira, hoje é quinta, tá? Terça-feira, pra quem investe na minha PAN, deixa eu ver se é essa mesmo, PAN Everinvestor, tá escrito aqui em cima, PAN Everinvestor, e aqui está escrito PAN Everinvestor, ah não, tá aqui, Everinvestor 2, é essa outra aqui, pronto, tava achando estranho, aqui ó, é essa aqui, PAN Everinvestor 2, eu tenho duas contas PANs, eu já vou comentar sobre isso que o Osto acabou de perguntar, o Luiz, né? O Luiz, o Osto acabou de perguntar, tem duas contas PANs, uma conta PAN, inclusive, olha só, terça-feira essa conta estava positivo 0,59, e hoje, dois dias depois ela tá positivo 3,96, ou seja, mais de 3% nesses três dias, né? É o meu melhor período de operação, é o meio da semana, por isso que tende a dar essas alavancadas realmente, né? Só pra abrir o parênteses aqui pro Osto rapidinho, gente, que ele perguntou, eu tenho duas contas PANs, então se você tá começando a estudar hoje, tá? Vou colocar aqui, ó, uma PAN, ah, Ronda, não sei o que é uma conta PAN, calma, vou explicar agora, e outra conta PAN. Seguinte, se você, assim como o meu amigo Osto, está começando a estudar agora, faz o seguinte, você não vai começar com uma grana alta, de forma alguma, você vai colocar 100 dólares, 50 dólares, 200 dólares, pra você fazer as suas simulações em conta real e sentindo o mercado na prática. Poxa, Ronda, mas eu queria, eu tenho uma graninha aqui, 500 dólares, 1.000 dólares, até às vezes um pouco mais de 1.000 dólares, você tá dizendo pra eu começar com 100, mas esse dinheiro eu não quero deixar na poupança. Muito bem, tem a opção de você linkar a sua conta na minha, e tudo que eu for fazer na minha conta vai duplicar na sua. Então eu tenho duas PANs, uma PAN, pra você que vai aportar de 100 dólares até 4.999 dólares, e outra PAN de 5.000 dólares em diante. 5.000 até, vamos colocar aqui infinito, né, mas não existe dinheiro infinito. Pronto, até infinito. Qual é a diferença de uma pra outra, Ronda? Muito simples, a meta das duas, ó, meta das duas, sempre vai ser 10% ao mês, que é a meta que eu busco nas minhas operações. 10% ao mês é a meta que eu ensino para os meus alunos também. A diferença é que na PAN 1, 50% do lucro é seu. Na PAN 2, 75% do lucro é seu. Ou seja, na segunda PAN, como você coloca um capital maior, e o seu risco é maior, porque o mercado de renda variável, ele tem risco, né, na segunda PAN, como o seu capital é maior, você ganha mais também, você ganha 75% do lucro. Na primeira PAN você só ganha 50% do lucro. Ronald, poxa, interessante. Quem é que vai operar essa conta? Sou eu que opero essa conta. Se você quer saber mais informações, você pode chamar no link da descrição. Eu vou deixar aqui o link no chat, aqui, para quem quiser abrir uma conta na corretora que eu estou operando essa PAN. É muito simples o processo. Assim que você abrir uma conta na corretora que eu te indiquei, que eu mandei o link, que é a opção, você pode abrir ou não, aí você clica aqui embaixo, ó, abriu a conta, você vai ver mais ou menos isso aqui que eu estou mostrando na tela. Aí você clica aqui em Conta PAN e você pesquisa aqui por Ronald. Olha, digitou aqui Ronald, vai aparecer aqui a PAN Everinvestor. Tá? Aí aparece todas essas informações que estão aqui, tá? Aparece aqui no MyFXbook também, olha. Essa PAN aqui que eu mostrei para vocês, que é essa aqui, a PAN Everinvestor, olha. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês, olha. Essa PAN, ela tem 39 mil dólares, ou seja, quase 40 mil dólares, né? Mais ou menos 200 mil reais, que é a mesma aqui, ó. Ela já está 16%, 19, né? 19% positiva, um drawdown de 11, tá? E até aparece aqui o capital do gestor, ou seja, desses 40 mil, eu sou cliente da minha própria PAN. Então eu inverti 5 mil dólares. Ah, Rona, mas está aparecendo 5.600. É porque esses 600 já é lucro. Eu já estou um pouco mais de 10% positivo no lucro, tá bom? Então só para mostrar para vocês como é que faz o processo, é só clicar aqui em invertir. Essa aqui é a PAN 2. Rona, mas eu não tenho 5 mil dólares para começar. Aí você chama no chat que a gente passa mais informações, tá certo? Pois bem, então essa semana, só para passar esse briefingzinho para vocês, porque na última live, eu mostrei para vocês, inclusive, essa conta. Essa conta, ela está crescendo naturalmente, através das técnicas que eu utilizo para negociar, tá bom? Então qualquer dúvida, você manda uma mensagem lá no WhatsApp, tá bom? E aí E aí E aí E aí Obrigado.